Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá e temos paródia dedicada à dupla Vasco e Botafogo. É, exatamente, tem paródia. Vou já soltar para vocês essa paródia que está bem legal. Mas antes, quero mandar um alousaço aqui aos inscritos do canal. O Caio Henrique, de Pilão Arcado, na Bahia. Saudações, rubro-negras. Um alousaço à Suelene Cabalcante, de Manaus, Amazônia, de Minha Conterrânea. Saudações, rubro-negras. Um abraço ao Vando Antônio, de Rezende, Rio de Janeiro. Saudações, rubro-negras. Um abração também ao Jânio Caldeira, de Paranaguara, Goiás. Saudações, rubro-negras. E um alousaço à Maria dos Santos, ela que é do Maranhão, só que está morando atualmente em Teresina, no Piauí. Um forte abraço a todos do Maranhão e de Teresina, no Piauí. Saudações, rubro-negras. Então, confira aí a paródia dedicada à dupla Vasco e Botafogo, que se decepcionaram com a não vinda mais do iaia e nem ioiô. Confere aí. Vasco tentou, Botafogo também tentou, mas não veio nem iaiá, nem ioiô. Esperavam sim, mas o que veio foi o não. Vice da Gama e o pobre Foguinho levaram o não. Vasco tentou, Vasco tentou, Botafogo também tentou, mas não veio nem iaiá, nem ioiô. Vice da Gama e o pobre Foguinho levaram o não. Vice da Gama e o pobre Foguinho levaram o não. Vice da Gama e o pobre Foguinho levaram o não. Curtiram a paródia então, galera? Já compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, vai compartilhando se você gostou. E não esqueça de sentar o dedo do like aqui pra fortalecer mais ainda o canal Almeida Fla. E se inscreve pra você vir fazer parte aí da família Almeida Fla. Falou? Então é isso. Saudações.